Você já ouviu falar sobre a colonoscopia? Esse exame conhecido por muitos levanta dúvidas e até mesmo receios. Afinal, surgem histórias sobre perfurações intestinais, deixando-nos com a pergunta, é realmente perigoso? Vamos olhar de perto essa questão crucial. Antes de avançarmos, é fundamental destacar que este vídeo tem como única finalidade fornecer informações e esclarecimentos gerais. Para obter orientações médicas personalizadas, é essencial sempre consultar um profissional de saúde. A colonoscopia, um procedimento de endoscopia, permite uma visão interna do corpo humano, adentrando pela região do ânus. Um dispositivo com uma fibra ótica transmite imagens para uma tela, proporcionando ao médico uma visão detalhada do intestino. Mas, e quanto às possíveis perfurações intestinais durante o procedimento? É uma preocupação genuína para muitos. Vamos desvendar essa incógnita. É essencial compreender a verdade por trás desses rumores e entender se essa possibilidade é mais mito do que realidade. Vamos mergulhar nessa questão delicada, examinando cuidadosamente os fatos e separando a verdade da especulação. Prontos para explorar a segurança desse exame e desvendar os mitos que o cercam? Vamos nessa. Vamos entender mais sobre o aparelho utilizado na colonoscopia. Com cerca de 2 metros de comprimento, esse dispositivo é cuidadosamente introduzido para visualizar o intestino. Mas calma, não precisamos inserir todo esse comprimento. Apenas a porção necessária é utilizada para visualizar o intestino grosso e parte do delgado. Agora, sobre os riscos de perfuração. Ao introduzir esse aparelho no intestino, estamos lidando com uma parede intestinal fina e susceptível a rompimentos. A perfuração é um risco real, especialmente durante exames diagnósticos, nos quais ainda não há um diagnóstico estabelecido. Nestes casos, o procedimento consiste apenas em visualizar o que está acontecendo no interior do intestino, sem realizar intervenções como a retirada de pólipos ou biópsias. Por que essa perfuração pode ocorrer? O intestino grosso possui partes fixas e móveis. Durante a inserção do aparelho, em certas áreas, pode ocorrer uma dobra conhecida como alça. Se essa alça se tornar muito grande, há o risco de comprometer a parede do intestino. Por isso, a inserção é feita com extrema cautela, para evitar qualquer complicação. É importante reconhecer que o risco de perfuração durante uma colonoscopia é uma possibilidade real, especialmente em exames que são mais desafiadores. Pacientes com maior mobilidade intestinal ou um intestino mais longo podem tornar o procedimento mais complicado. Em casos assim, onde é necessário inserir mais o aparelho, as curvas do intestino podem aumentar o risco de rompimento da parede intestinal. Além disso, a injeção de ar durante o exame pode expandir demais o intestino, levando a uma possível ruptura. No entanto, é crucial salientar que complicações desse tipo durante um exame diagnóstico são extremamente raras. Isso se deve ao cuidado meticuloso durante a inserção do aparelho, onde é feita uma introdução gradual, com a quantidade mínima necessária de ar. Embora exista essa pequena possibilidade, quero reforçar que casos de complicação durante a colonoscopia são excepcionais e raros. Se você está achando estas informações úteis, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Ah, e uma coisa legal que adoraríamos saber é de onde você está assistindo. Deixe nos comentários a sua cidade ou país. É sempre ótimo saber onde nossa comunidade está crescendo. Compartilhe também com amigos e familiares que podem se beneficiar dessas informações. Nos exames terapêuticos, quando a colonoscopia é utilizada para procedimentos como a remoção de pólipos, biópsias ou cauterizações, o risco de complicações tende a aumentar. Isso se deve ao fato de estarmos interagindo diretamente com o tecido intestinal. Durante a remoção de um pólipo, por exemplo, é necessário cortá-lo, o que eleva o risco. Da mesma forma, durante a coleta de uma amostra para biópsia ou durante a cauterização para interromper um sangramento, há um aumento do risco de atingir a parede intestinal. Por mais que sejam procedimentos mais complexos, com um potencial ligeiramente maior de risco, é importante ressaltar que o índice de complicações ainda permanece muito baixo. No caso de pólipos muito grandes, que excedem certos tamanhos, alguns podem precisar ser removidos por cirurgia. No entanto, em muitos casos, se for viável, a opção pela colonoscopia é preferível por ser menos invasiva. A decisão entre procedimentos menos invasivos e cirurgias deve ser sempre cuidadosamente avaliada com o médico especialista, considerando os riscos e benefícios para cada situação específica. Durante o exame, o médico avalia a situação para determinar se é viável proceder com a remoção de um pólipo ou se é mais indicado encaminhar para a cirurgia. Se o médico considera a retirada possível, ainda assim é preciso avaliar se o risco envolvido vale a pena. Em certas situações, mesmo com um risco elevado, pode ser decidido tentar o procedimento desde que haja todo o equipamento necessário para lidar com possíveis complicações. No caso de uma perfuração intestinal durante o procedimento, é interessante saber que muitas vezes é possível tratar essa complicação através da própria colonoscopia. Existem dispositivos como os clips ou clipadores que permitem fechar o local da perfuração, contendo o vazamento e permitindo que a região cicatrize adequadamente, evitando maiores problemas. Em casos de perfurações mais graves, pode ser necessário recorrer à cirurgia para uma intervenção mais direta. Se porventura ocorrer uma perfuração que não pode ser tratada por meio da colonoscopia, o próximo passo frequentemente será o tratamento cirúrgico. Nesse caso, a cirurgia pode envolver a sutura da perfuração ou, em situações mais complexas, a remoção de um segmento do intestino. Por exemplo, se um pólipo grande não pôde ser removido completamente e isso resultou em uma perfuração, a cirurgia muitas vezes será direcionada para retirar o segmento comprometido, tratando tanto o pólipo quanto a perfuração. É essencial levar em consideração o risco de complicações ao sair de uma colonoscopia. Embora seja um risco muito baixo, se ocorrer alguma complicação, na maioria dos casos ainda há a opção de tratamento através da própria colonoscopia. No entanto, em situações mais delicadas, a intervenção cirúrgica pode ser necessária. É importante ressaltar que o risco de complicações durante uma colonoscopia não é de forma alguma tão elevado como às vezes é mencionado. Se fosse um exame de alto risco, outras opções de diagnóstico seriam consideradas. Espero que estas informações tenham sido esclarecedoras. Se ajudou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Compartilhe para que mais pessoas possam se informar. Um grande abraço e até a próxima!